Amor, 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 Chaco dos braços em cima! Arroca na vida! Arroca na vida! Arroca na vida! Arroca na vida! Eu não vou perder você! Não vou deixar! 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 A roçura, nossa ilusão Que coração, bom ação A roçura, nossa ilusão Que os braços do tempo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Essa que energia é boa Vocês sabem que eu consigo mentir a energia de vocês pelo sorriso E assim, começa o show É aquele primeiro momento de olhar, de ver De saber o que vai acontecer de novo Mas aí o show vai passando Vocês vão lembrando que eu sou íntima de vocês E aí vocês vão sorrindo pra mim Esse é o melhor momento do show Não é nem quando começa nem quando acaba É quando eu tô de igual pra igual com vocês Aí vem aquele sorriso de quem tá gostando De quem tá lembrando uma safadeza Tem vários sozinhos que dizem assim Eita que ano passado com essa música eu fiz não sei o que Eita que eu beijando e sei quanto a mulher com essa música Eita que eu peguei no sei quanto o gato com essa música Quero saber quem tava lá no Maracanã comigo na gravação do DVD Desde já agradeço a vocês porque É o DVD mais vendido do mundo E só foi isso Porque tinha uma galera Energia boa lá no Maracanã Mandar um abraço a todos os fãs que tiveram lá comigo E começou bem assim ó Eu em cima de uma moto Nervosíssima O coração saindo pela boca E aí a banda atacou E aí vai subindo aquela moto E vai subindo minha frecuencia cardíaca E eu consegui arredondir a cardíaca Porque na hora que eu entrei Todo mundo começou a pular E aí a banda atacou Tinha o que viver Você comigo é que me deixa tão afim O pensamento me leva a me dar Aproveitar Porque eu não quero te ajudar Sem você Tá bom pra ter amor E tem tudo pra dar certo Como é que é? Comentindo Alô, 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 alô Canta felicidade Avalor, alô, isso sim É a morte verdade Avalor, alô, sacudiu Alô, alô, alô Canta felicidade Avalor, alô, isso sim É a morte verdade Você comigo é piso Quem deixa tão bater O que é piso